Eu já conversei com o Pondé antes, né? O Pondé também gosta de charuto e a gente comprou um charuto pra fumar no dia e assim, é caro pra caralho. É, essa era uma das minhas preocupações. Tem algumas coisas no Brasil que tem fama de ser de gente rica, vinho. O brasileiro bebe, na média, duas garrafas... A gente tava conversando com o pessoal do Hidromel aí e eles me falaram que o brasileiro... Vocês me falaram que o brasileiro bebe, na média, duas garrafas por ano de vinho. Duas garrafas e meia por ano. Porque o brasileiro acha que o vinho é uma coisa requintada e cara. Sendo que o vinho, você vai na Argentina, você vai no Chile, você vai em Portugal, o vinho é uma bebida igual qualquer outra. É uma coisa assim que tá na cesta básica do português, tá na cesta básica do argentino. Aqui o vinho que tá na cesta básica é o sangue de boi e o Dom Bosco, o Cantina da Serra. Aliás, eu tô lançando o vinho Putos e eu quero lançar o vinho do Diguinho, o vinho Tetas. Nossa. Você tem a oportunidade de divulgar suas coisas num lugar gigantesco e vem com a brincadeira tola dele. Então, assim, eu quis fazer, Igor, um vinho. O vinho, eu, Diogo Oscar, nós tínhamos a preocupação de fazer um vinho suave, com preço acessível, pra popularizar e democratizar o vinho. E isso aqui não é caça níquel, não. Isso aqui é vinho bom, português. E a mesma visão eu tive com o Charuto. São fumos selecionados da América Central, feito à mão, é coisa boa, fina e acessível. Então, essas duas coisas é pra democratizar. Pior que é gostoso mesmo. E o Diogo não colocaria a cara dele num vinho ruim porque ele adora vinho também, né? Total. O Diogo adora vinho e tal. É uma coisa que a gente fez com... Isso aqui é um trabalho muito em conjunto. O Diogo veio com a ideia do vinho, eu fiz o rótulo, o slogan, o Oscar deu o nome. Isso aqui é um trabalho em conjunto mesmo. Entendi, entendi. Bom, e onde que compra esses charutos aí? Ó, os charutos eu acabei de receber, como eu disse, eu recebi a caixa e vim pra cá. Então, em breve, nós vamos estar dando... Companhe minhas redes sociais aí, que eu vou estar dando os endereços de onde vende. Mas eu queria que esse charuto tivesse disponível em lugares tipo maternidade. Acho saudável. Eu quero popularizar o charuto, eu quero que a pessoa vá na maternidade e... Nasceu meu filho, vou comprar um monte e dá de presente. Entende? Então eu quero que estejam em lugares acessíveis. Não em lugares... Nos lugares refinados também, porque é um bom charuto, mas eu quero que fique acessível pra todo mundo. Cadê mim? Preste essa tesoura aí. Qual que eu? Essa daí foi a tesoura que, quando eu tinha 12 anos, eu resolvi me afimose com ela. Ah, é? Ela é histórica. Tá, tá. Aqui assim tá maneiro de cortar? Tá maneiro. Eu sou iniciante, porra. Boa. Vai cortar aí? O Diguinho é asmático, né? O Diguinho é asmático. O Diguinho tá brincando com o carrinho do Elon Musk ali, pô. Tá nem aí pra parada. Não, não. Tava só o Bini tomando o Bini. O Diguinho, na real, tá vendo aquele carrinho e tá perguntando, cadê o Kinder Ovo que veio a esse carrinho? Será que já comeram? Será que tem um pra mim ainda? Aí é foda. E, porra, cara, assim, onde é que tu... O que que... Tu acha que ainda falta empreender em algum lugar, cara? Ah, aqui... Aqui no Brasil, assim, né? É disso, você sabe disso, bicho. Você tá com o seu estúdio aqui, não é? Não, tudo bem, mas é que você tem uma caralhada de coisa, né? Tu tá falando que tu tá fazendo NFT, porra. NFT. Já, já eu vou trazer aqui um... Tem um quadro que a gente vai leiloar. E, enfim, eu vou empreendendo em muita coisa, Igor, porque eu gosto de realizar coisas, sabe? Eu gosto de fazer as coisas acontecerem, entendeu? Pô, sabe que eu também? Mas eu acho que eu... Que talvez eu precise esperar o momento certo mais vezes na minha vida. Porque eu... Por exemplo, agora não é um bom momento de inventar muita coisa. Mas eu já... Eu já entrei nessa de empreender também bastante e é... E, realmente, eu acho que o sentimento é esse. É colocar umas paradas maneiras no mundo, né? Então, até umas paradas assim que a gente gostaria que existisse. E, já que não existe, então eu vou fazer. Esse é o pensamento, geralmente. Pelo menos o meu pensamento, geralmente. Eu gosto de realizar. Eu gosto de ter uma ideia, imaginar e depois concretizar. Vou te imitar aqui, hein, cara? É que agora começou a dar certo, mas ele fracassou muito, viu, Igor? Nossa. Foi? Perdeu 2 milhões de dólares. Cala a boca. Porra, velho, você veio aqui pra isso? Perdeu, o cara deu um golpe nele. Você veio aqui pra isso? Deixa eu falar. Todo mundo que empreende, você tem que ter o custo do aprendizado. Você vai errar, velho. Você vai errar. Por exemplo, quando eu fui fazer filme, meu sonho sempre foi fazer filme. Não foi ser comediante, não foi fazer nada. Meu sonho era fazer filme. Só que eu nunca passei em faculdade. Eu não conseguia, velho. Passar em faculdade e não tinha dinheiro pra fazer particular. Quando teve brecha, bicho, eu peguei meu dinheiro, eu investi, sabendo que eu não ia ter o retorno. Mas eu entendi uma coisa. Essa é a minha faculdade de cinema. Agora, com o Comedy Club, o My Fucking Comedy Club, eu peguei um dinheiro, eu separei e eu investi. E se der errado, tá dando certo. É um momento delicado. Não é um bar que tá com grandes lucros, mas tá se pagando, tendo um pequeno lucro. Mas se eu amanhã fechar, eu não tenho vergonha de fechar meu bar. Eu tentei e a partir do momento que eu separei o meu dinheiro pra fazer o My Fucking Comedy Club, eu entendi o seguinte. Esse dinheiro que eu separei pra fazer isso é a minha faculdade de administração agora. Então eu vou aprender fazendo. As pessoas, às vezes, gastam isso na faculdade. Esse, tu tá de frente sozinho? Sozinho. É? Porque assim, tu tem vários outros empreendimentos que tu tá com parceiros, né? É, aqui no vinho tem o Diogo, Oscar e eu. No charuto eu tô com o pessoal da Dom Fernando. E aí o risco é compartilhado, é isso que tu tá dizendo? É, mas aí no bar eu tô indo sozinho agora. Como é que tem sido? Cara, é pesado. Porque também eu fiz uma loucura. Eu peguei um momento pós-pandemia, com as coisas mais quebradas. E quis empreender assim, porque eu sinto também que... Eu quis dar uma movimentada na cena, obrigado, na cena do stand-up, assim. Porque eu acho que precisava também um movimentinho que... Existe um movimento stand-up, mas tem muita gente que ficou marginalizada em uma certa panela de stand-up. Eu quis fazer um negócio pra abrir uma democracia. E muita gente que tava mais marginalizada, assim, eu tento trazer pro bar. O bar em si, eu tô chutando aqui, tá? Ainda não conheci. Mas ele é parecido com os outros, o que muda é a proposta. É quem participa e quem faz os shows lá. Ó, o bar, eu chamei de My Fucking Comedy Club, porque o conceito dele é que seja não o meu, não a porra do meu Comedy Club. Mas eu quero é que os comediantes que vão lá sintam que esse é a porra do meu... Eu quero que isso saia da boca dos comediantes. Esse é o My Fucking Comedy Club. Então, dentro das nossas dificuldades e limitações, a gente deixa tentar... A gente tenta deixar uma programação aberta pra todo mundo. Tem um Adriano lá que cuida da programação, tá sempre ouvindo todo mundo pra fazer. Eu tentei fazer um ambiente que fosse bem intimista, que tivesse um bom hambúrguer. Às vezes isso tem aqui. Às vezes o Comedy Club é legal, mas a cozinha não é tão boa. Às vezes a cozinha é tão boa, mas o lugar é muito longe. Então, eu tentei fazer uma coisa numa área central. Ele é perto da Paulista. Ele é um ambiente bem intimista. Se você for lá, você vai entrar e vai se sentir num outro lugar. Muita gente entra e fala, caramba, nem parece que eu tô no Brasil. Parece que eu tô num porão de Nova York, porque o teto é baixo. Então, assim... E ainda tô fazendo aos poucos, assim. Tô trabalhando na fachada. Então, eu tentei fazer um ambiente intimista. Um ambiente que não fosse nem... Que tem o Clube do Minhoca, que é um lugar bem legal que todo mundo faz, que é bem pequeno. E tem lugares como o Hilários, que é bem grande. E são todos excelentes lugares pro comediante. Eu tentei fazer um meio termo. Ele não é nem tão pequeno como o Minhoca, nem tão grande quanto o Hilários. Ele é condensado. Ele é intimista. Ele tem luzinha direcionada. Eu tentei fazer uma casa temática do stand-up. Então, você entrar lá, você tem foto de todos os comediantes na parede, autografada, e mais espaço pras que vão entrar. Eu tentei fazer uma coisa... Mais ou menos assim. Às vezes eu vou em uns comedy club, nada contra, mas tá a foto do Mussum. Cara, o Mussum nem fazia stand-up, já morreu. E os caras que estão fazendo hoje, não tem uma homenagem lá. Os caras que levantaram essa cena, não são homenageados nos comedy clubs. Então, eu tentei fazer isso lá no meu. Entendi. E, porra, o fato de você ter o teu comedy club, não te impede de ir em outros? Não. Estar presente e apresentar teu show em outros lugares? Não, nada, nada. Tu tinha um... Era no Comedy Sampa que tu fazia um show regularmente? Não, eu fazia no Comedy Sampa, o início do Raiz começou lá. Aí eu abri o comedy club e o Raiz tá lá agora. Mas, enfim, tem todo um circuito de comédia, né? E eu agora tô fazendo mais show, então eu viajo assim, eu faço por aí. Tá curtindo? Você gostou do Thiago? Não, gostei. Tá suavizinho, né? É, gostei do vinho. O vinho é bom também. O vinho é bom. Você não pode beber, você tá tomando muito remédio, cara. Sim, tô com os esôfobos tudo furado. Por quê, cara? Ah, não sei. Algum gás tá subindo e fudeu tudo. Mas, então, eu tô tomando remédio. Não vai morrer aqui do meu lado, hein, cara. Ah, não, não. Fica tranquilo. Tu falou que durava mais uns nove anos. É, nove anos, porque daí minha filha já vai ter próximo de vinte, então tá bom, a hora é de ir embora. Eu já saquei essa. Pô, já fiquei mais de vinte vezes, não tem, então... Pois é, né? Não tem problema. O ambiente tá bom pra mim aqui hoje. Tá bem bom. Pô, tu chegou a pegar um charuto. Pediu pra eu cortar o charuto pra você, porra? Dá pra ele ali, ó. Vem pra cá. E o Batista? É. O Batista não fuma, pô? Você não fuma um charuto ou o Batista? Não, meu chato. Tem que saber diferente, né? Você é cheio de graça, né? Que filho da puta também. Ó, não vai falar palavrão aqui, velho. Cheio de graça, velho. Você vai me respeitar, ô. Você não respeita ninguém? Não, eu tô na moral. Você já me chamou de baleia. Eu tô refinado, velho. Você falou que eu mamo o seu charuto de carne. Velho, você já fez várias coisas. O Diguinho bebe um pouco, você vai ver. Ele vai perder o controle já, já. Vamos ver, então. Tô curioso pra saber. Já, já. Mas, porra, e esse lance de NFT aí? O que exatamente... O que te levou pra esse mundo aí, cara? Tu viu o movimento da Bitcoin? Viu o movimento das criptomoedas e quis ir pra lá? Cara, NFT, na verdade... Naquele grande boom que teve lá, acho que foi durante a pandemia, teve um boom ferrado de NFT. Eu fui convidado pra entrar no mercado de NFT. Queriam fazer comigo... O Luke Ross... O Luke Ross é o primeiro brasileiro, um dos primeiros brasileiros lá, da primeira geração. Foi desenhar pra Marvel, pra DC e tal. Um puta de um artista. Ele veio me chamar pra ter uma coleção de NFT onde eu fosse presidente. Eu achei legal. Só que eu quis entender melhor como tava o mercado. Porque eu falei, deixa eu entender o que é isso. Porque agora tá uma histeria. Que foi aquela época, um monte de gente comprou, depois tem notícia que se deu mal, que caiu e tal. Eu não quis entrar num momento de histeria no mercado, porque eu quis entender o que era pra fazer uma coisa tranquila. Pra fazer uma coisa honesta. Preço justo, explicando o que é, sem se aproveitar de ninguém. Aí passou o tempo, passou o tempo, uns dois anos. Tu conseguiu entender o que é? Consegui entender melhor o que é. Tu tem alguma? Tenho várias. Não, eu nunca comprei. É? Você comprou? Você tem? Eu entendi o que é. Vi que pode ser uma coisa legal. Aí a gente se juntou e começou a trabalhar nesse projeto. Agora eu acho que é a parte ideal. Por quê? Passou a histeria. Todo mundo já sabe o que é NFT, quem entende. Quem comprar não vai estar comprando nada, achando que... Olha, tô comprando uma coisa que... Ninguém vai comprar gato por lebre. Então eu acho que é um momento honesto e legal pra você ter uma coleção de NFT. E aí a gente tá lançando uma coleção onde eu sou... Uma coleção onde eu sou presidente, tenho um país e tal. E quem quiser saber mais pode entrar no brasoeira.com.br. Já tem reserva lá de NFT. Oh, interessante. A nossa ideia com isso é... Arrecadar dinheiro. Obviamente a prioridade vai ser pagar os artistas. O Elias, que desenhou esse rótulo, desenhou a anilha do meu charuto, fez um quadro, que já já vou trazer aqui, que a gente vai leiloar. E a ideia é arrecadar o dinheiro pra criar um país... O brasoeira é um país que a gente vai criar no metaverso. As pessoas que compraram os tokens... E tá tudo digitalzinho ele, olha lá, metaverso e o caralho, mané. Qual que é a ideia? É fundar um país no metaverso, que é o brasoeira, onde quem tiver o NFT vai fazer parte de uma comunidade que vai conversar comigo e nós vamos começar a discutir problemas desse país do metaverso. E aí, vamos ver onde isso vai levar. Isso é uma putaria do caralho isso aí, pô. Imagino. A ideia é por aí. Isso é.